Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Botafogo e LDU. É a terceira rodada da Copa Sul-Americana 2023. Vamos com o Botafogo. Botafogo que na última partida venceu 4x0 a equipe do Universidade César Valerro. Encarando a equipe da LDU que também venceu por 4x0. A equipe do Magalhães, LDU que é líder do grupo com 6 pontos. Encarando o Botafogo que é o segundo colocado com 4. Se o Fogão vencer, garante aí a liderança do grupo A. Lembrando que na Copa Sul-Americana é fundamental você se garantir na próxima fase na liderança do seu grupo. Para avançar já as oitavas de final. E é isso aí pessoal. E o Botafogo já saiu jogando. Vamos lá, bala rolando. Início de partida. Você ligado aqui no canal, Rodrigo 18. Se não for inscrito, seja bem-vindo. Descreva agora para curtir e acompanhador das emoções da Copa Sul-Americana. É o Botafogo que vem aí ao confiante. Venceu o clássico no último domingo. 3x1. Foi 3x1 ou 3x2? 3x2 contra o Flamengo. E agora vai em busca da liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. E vamos ver essa descida. Vitor Sá domina lá pela esquerda. Tocou para Tiquinho. Bela troca de passes. Carlos Alberto segura, protege. Devolve atrás para Tietê. Vem trabalhando bem o Botafogo. Carlos Eduardo limpou bonito. Tocou para Tiquinho. Girou. Bateu para o gol. Gol. No Botafogo. Para fazer o primeiro da partida. É dele, do artilheiro, Tiquinho. Para colocar o fogão na frente. Ele recebeu, girou e bateu firme. Para colocar o primeiro na conta. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal, Rodrigo e o 18 você tem. Botafogo 1. É de Deus, 0. É, e com este resultado o Botafogo vai chegando a 7 pontos. E tomando a liderança do grupo. Carlos Eduardo abre na frente. Sobrou para Vitor Sá. Tiquinho. Ele segura, espera a chegada dos companheiros. Devolveu lá na esquerda. Tenta pressionar para ali o Vitor Sá. Aí o lançamento lá na frente. Vamos ver quem sobe. Dividida firme por ali. Mas a bola sobrou para a equipe da LDU. Molina. Tentou o passe ali na frente. Chega bem plácito na cobertura. E vem trabalhando a equipe do Botafogo. Barbosa. Abriu na frente para Vitor Sá. Na troca de passes, Tiquinho. Tentou ajeitar, mas acabou entregando de graça. Molina. Recebe aqui pela meia. Tenta pressionar a marcação. Tietê. Acabou pegando ali o adversário. E está marcado falta. Falta para a equipe da LDU. E cartão amarelo para o Tietê. Chegou firme por ali. Acabou pegando o adversário. Vamos ver essa cobrança. Vem Arce. Na bola. Ele bateu para o gol. Segura o goleirão. Pessoal, hoje, além de Botafogo e LDU, você acompanha pela Copa Sul-Americana aqui no canal, as partidas entre Ginásia La Plata e Goiás, Fortaleza e Estudiantes de Merida. Já pela Libertadores, tem dois jogos. Com Racing Flamengo, Libertá e Atlético Paranaense. Esses são os jogos desta quinta-feira aqui no canal, o Rodrigo e o 18. Para você curtir e acompanhar. Ficar de olho aí no que está rolando na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Chegou firme por ali. Carlos Eduardo. Intercepta bem. É o Botafogo em busca do segundo gol. Fez um, dois. Carlos Eduardo para Tiquinho. Tentou o passe de primeira para o Vitor Sá. Não deu muito certo. Mola acaba tocando no Tiquinho. Mas o Arce recebe e já tenta a ligação direta. Zegolf é tranquilo. Toca para Marçal. E o Botafogo vem trabalhando. O Barbosa vacilou. Olha o perigo. Vem descendo a equipe da LDU. Volta por ali a marcação. Em arbitragem a ponta final de primeiro tempo. Por enquanto, Botafogo 1, LDU 0. E é isso, pessoal. E a LDU já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo. Bola rolando. É o Fogão que vai vencendo. Mas com aquele placar magrinho. Aquele placar arriscado. Precisa fazer o segundo para dar aquela tranquilizada. Para garantir os três pontos jogando em casa. Tem a marcação em cima. Tiquinho. Está longe do seu habitat natural. Tentou o passe para o Vitor Sá. Devolveu para o Tiquinho. Mas essa bola acaba escapando. No final deu certo. Tietê segurou. Tocou para Carlos Alberto. A batida. Pegou fraquinho na bola. Tranquilo ali para o Cabirini. Cabarini. Acho que é isso. Lançamento lá na frente. Segovia. Dá um toque para trás. Vitor Cuesta. Se esforçou. Evitou a saída. Vem trabalhando na equipe do Botafogo. Segovia. Segurou. Abriu na direita para Plástico. Vem descendo o meio fogão. De pé em pé na categoria. Bela bola para Tiquinho. Ajeitou para Carlos Eduardo. Lançamento para Tiquinho na frente. Sai por ali o goleirão. Fica com ela. Goleiro segura. Estuda ali a melhor alternativa. Faz a ligação direta. Buscando Molina. Vitor Cuesta. Sobe bem por ali o zagueirão. Ganha na boa. Carlos Eduardo. Tocou para Tietê. Na troca de passes. É o Botafogo descendo. Tiquinho tocou para Carlos Eduardo. Quase conseguiu escapar por ali. Pressiona essa saída de bola. Arce. Segurou. Dividiu. Marçal ganhou bem. Vem descendo a equipe do Botafogo. Vitor Sá. Ajeitou para Marçal. Avança bem aqui pela esquerda. Vitor Sá está com ela. Tem Tiquinho pedindo cruzamento para o segundo. Segura o goleirão. É o Botafogo que está em cima. Não está sofrendo nenhum risco. Mas futebol. Futebol é... Aí que mora o perigo. Quando você está confiante. Quando você fala. Não. O A0 está na conta. Os três pontos estão lá. Olha o perigo. Olha. Olha. Ele deu chegando. Tem categoria. Molina. Chega bem para ali. Segovia. Fecha a porta. O zagueirão. E vem descendo o Botafogo em busca do segundo gol. Para garantir os três pontos. Tentou um dois para ali. O Tiquinho. Não deu muito certo. Arce dividiu. Danilo Barbosa chegou na dividida. Segue o jogo. Aí o Vitor Sá se enrolou no final. O final melhor para a equipe da Lideu. Arce abriu. Tocou na meia. Adiantou para Molina. Saiu a defesa. Olha o gol. Gol. Do Lideu. Para deixar tudo igual no finalzinho da partida. O Botafogo tentou. Buscou. Uma jogada esquisita. O Vitor Sá se enrolou ali com o Danilo Barbosa. A bola sobrou para o Molina. Ele limpou o goleiro e bateu para o fundo do gol. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. O Dream 18 você tem. Botafogo 1. LDU. Também 1. E vem descendo a equipe do Botafogo. Que acredita no gol. No último lance. Tiquinho girou. Tocou para fazer. Para fazer. Gol. Do Botafogo. É. Tem que ser. Tem que ser difícil. Tem que ser complicado. Para garantir a vitória no último lance. O Botafogo sofreu o empate. Todo mundo já acreditava que o resultado estava definido. O Tiquinho foi um garçom e um chute forte. Para colocar o segundo na conta. Para garantir os três pontos. Em arbitragem a ponta final de partida. Botafogo 2. LDU 1. É isso aí galera. Grande resultado para a equipe do Botafogo. Que assume a liderança do grupo. Vai terminar aí na primeira colocação. E tem que encaminhar desse jeito aí. A sua vaga na próxima fase. Lembrando que hoje temos mais dois jogos da Copa Sul-Americana por aqui. Com o Ginásio La Plata e Goiás. Fortaleza e Estudiantes de Merida. Já pela Libertadores. Teremos dois jogos. Com Racing Flamengo. Libertar e Atlético Paranaense. Final de semana tem Brasileirão. Tamo junto. Até mais. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.